Salve, moleque de boas, voltamos com o Cup Red, exatamente esse jogo maravilhoso que vocês falaram ali, que vocês queriam muito de volta, então olha, salve que maravilha, estamos de volta com o Cup Red, lembrando que estamos com o vídeo todos os dias aqui no canal, então se você não é inscrito, se inscreveu pra continuar recebendo nossos vídeos, rapaziada, vem aqui no canal todos os dias que vocês vão ver um vídeo novo, e olha só quem veio no canal hoje, recebeu aqui o vídeo maravilhoso de Cup Red, que você não, você certamente ia perder se não tivesse inscrito, como é que é isso aqui? Caramba, é um contador de morte, mano, você falhou e pereceu zero vezes, porque eu não morri nem uma vez ainda, obviamente, continuamos sem morrer, rapaziada, é nóis, vamos lá aqui, rumo a terminar o jogo sem morrer ainda, vamos correr, mandar bala então, assim que essa ampulheta parar de roda, mano, eu acho tão fofinha essa ampulheta, olha que bonitinha, olha que coisa maravilhosa, vamos, olha, ele pula agora, ele tá mortal, olha só, ah, eu tava gostando, run and gun, beleza, peraí, peraí, que é o outro? Ah, eu tenho que bater nisso aqui pra mudar pra cima ou pra baixo, olha, opa, peraí, tá, calma, tá, peraí, peraí, é o quê? Eu não sei as mecânicas, então, obviamente, não valeu ainda, olha, tá, aqui, ah, a gente pode bater no pato, isso é legal, será que dá pra bater no carro também? Acho que não, ó, bate no pato, eita, rapaziada, bate no pato, bate no pato, isso, boa, 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 não, pera, pera, quero a moedinha aqui, porque eu gosto de pegar moeda, Ah, meu, eu vou dar Hadouk em você, se você não parar com essa palhaçada, ô, caramba, vamos aqui, inferno, será que esse cara não se decide aqui como é que faz o trânsito? Trânsito mais consciente, mais seguro pra todo mundo, por favor? Eita, e agora? Eita, e agora? No olho, no olho, tá. Ai, 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 tem beijinho, ai, meu santo deus, ai, Jesus. Opa, calma, calma, não, não, calma, calma, vamos você acalmar, vamos ficar tranquilo. Esse é o negócio mais bizarro que eu já vi nesse jogo, um quadrado com a boca que dispara carros, olha só, mas que beleza. E agora eu tô com uma vida, vai, 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 acaba? Ah, não, é pra passar no meio, desculpa, não sabia, não. Ai, tá, peraí, ah, mentira, mentira que o negócio antecipou que eu ia fazer, mano. Por usar esses hacks aí de saber o que o jogador vai fazer, essa morte não valeu, vai, vai, vai. Ai, esses beijos, ai, esses beijos, ai, esses beijos, tome, ai, 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 o beijo me perseguiu, mano, ele queria muito lhe dar um beijo. Eita, rapaz, peraí, calma aí, calma, calma, tá, e aí, cadê o bicho que ia aparecer aqui? Olha ali, viu só? Não, ó, ai, 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 bagulho é desligueado, ai, 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 bagulho é desligueado, ai, 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 bagulho é desligueado, ai, eu tô quase tomei agora. Ó, o bagulho é desligueado vindo, ai, beleza, eita, rapaz, eita, eita. E, ei, mano, que, que, sério, isso é muita loucura, nossa, velho. E, essa fase é divertida até, essa fase até que, peraí agora. Não, não, ah, 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 mata, mata, mata. A LUCAAAAM! Mas eu matei ele primeiro, então, não valeu. Eu ganhei, quem mata primeiro ganha, assim, é a regra dos videogames. Chupa, trompete! Mas que droga, mano, essa... Ah, mano, é muita coisa pro cara lembrar na hora de ficar trocando, tem que bater nos caras, tem que trocar de pista, é muita coisa. Não tem como valer uma morte dessa, desculpa. Não, não, calma, volta, 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 volta. Meu, mas que... Ai, que bicho desgraçado. Mano, esses bichinhos aí, dos olhos, é muito desgraçado, eles aparecem muito devagarinho, mas é tão devagar, na velocidade você não consegue pegar, entendeu? Calma, 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 olha aí, mano, olha aí! O meu tiro não pega nele, que desgraça. Uh! Pira na swiftness do pai, pira na swiftness do pai, pira na swiftness do pai... Ah, não, de novo, esse bicho não... Ah, não, o quê? Oh, oh. Ah! Ah, não, o bicho veio pra cima e veio por baixo. Mano, não valeu essa porque tava coçando a minha cabeça, e realmente tava coçando a minha cabeça, pai. Aí eu pensei nessa, desculpa até porque começou a coçar a minha cabeça. Olha aí, rapaz! Pera aí, agora? E agora eu não sei o que fazer não, né? Pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos por aqui, então. Uh! Caramba, mano, eu tava com uma vida só, eu tava com medo de ser sacaneado, mas uma vez que esse jogo é tipo a tradução de sacanagem, sabe? Mas tudo bem, passamos mais um mundo, mais uma vez. Zero bots! Olha ali, a polietinha de novo, coisa mais fofa, lindinha do papai, coisa mais linda. Opa, um dragão, rapaz! É um dragão malvado. Eita, pera aí que eu tenho que movimentar. Pessoal, eu sei que tem muita gente falando pra eu dar parry nesse negócio rosa, mas se tem uma coisa que eu detesto... Caramba! Se tem uma coisa que eu detesto em jogo assim, é dar parry, mano. Eu realmente não gosto de usar parry, eu evito a todo custo usar parry. Ai, olha, olha, mas eu tô vendo que é alguma... Eita, olha o rabinho dele ali embaixo, olha ali. Eita! Ai, 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 ai! Fogo, fogo, fogo! Tá, calma. Nossa, dois fogos! Jesus, mano, eu sou muito bom. Sorte que eu sou muito bom. Ai! Eita, rapá. Eita, mano. Eita, mano. Eita. Eita, calma. Ah, não. Eu desperdicei um Hadouken. O que eu fiz? Eu desperdicei um Hadouken e a gente não pode desperdicei um Hadouken. Então, não valeu. Vai lá, rapá. Vem, pode voltar, dragãozinho. Vai, lagartão. E aí, qual vai ser o seu? Ah, você dispara três... O cara não dispara apenas bolas de fogo, ele dispara também olhares psicônicos. Psicônico? Rapá, o que que eu falei? Hadouken! Hadouken! Toma! Temos que usar e abusar dos Hadouken. Vai, você quer usar bola de fogo, né? Sou eu, bola de fogo. Eita, rapá, o calor realmente tem de matar. Olha, vai, vai. Vamos lá. E aí, qual vai ser? Vai, vai. Você vai chegar aqui já tomando Hadouken já. Toma! Ah, mano, eu desperdicei mais um Hadouken. Mas que inferno. Toma, 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 toma. Ó, ó, pega, 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 pega. Ai! Ai! Ai. Calma, calma. Calma, 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 calma. Ai, ai. Nossa, mano. Eu abaixei na minha pura swiftness. Caramba. Rapaz, tome tendência. Aqui é papai, mano. Aqui é papai solzones. Olha ali, ó. Olha, ó, ó, ó. Tome. Swiftness! Ah, não, mano. Um de vida, não. Não, não, mano. Pô, mas cadê o vacilão? Vai. Tem o vacilão que toca a bola de... Olha ali, eu sabia. Não, eu caí sem querer. Não foi minha intenção. Foi sem querer. Não valeu. Se eu quisesse, eu teria valido. Se eu quisesse morrer, eu teria valido. É, faz muito sentido isso, né, mano? Vai lá, chama o bonde. Vai, chama o bonde. Chama o bonde que eu vou te receber com o Hadouken já, ó. Eita, mano. Olha, ó. Vem. Eita. Opa. Beleza, beleza. Vai vir. Vai vir. Vai vir 5 contra... Vai vir 1 milhão contra 1 mesmo? É isso mesmo? Então tá bom, então. Beleza. Pode ver. Eita, olha, ó. Mais uma... Caramba, a bola faz curva, mano. Isso. Nossa senhora. Se eu morrer, não vai valer, mano. Isso é... Apelação! Aí, calma. Ai, ai, ai. Beleza. Calma, calma. Oh, Jesus. Ai! Nossa. Não tem como prever a direção que eles vão, mano. Eles não vão necessariamente na minha direção. Eles podem me antecipar. Calma, calma. Calma. Olha isso, cara. Que ridículo. Olha o quê? Mano, não vai... Eu não vai pra última forma, não? Que eu sei que tem mais uma depois dessa. Vai pra última... Isso. Quando eu tava chegando na última forma dele, cara. Mas isso é uma... Nossa senhora. Isso é uma frustração tão grande, mano. Que não vai valer. Desculpa. Quatro Hadoukens pra te receber aqui, papito. Hadouken! Ó, não! Eu toquei errado, Hadouken! Eu toquei errado! Eu mirei errado, mas tem dois ainda. Toma! Ah, mano. Olha esses bichos, cara. Olha isso. Eu não me ajudo, mano. Eu não me ajudo. Eu não me ajudo. Eu não sou merecedor. Eu não sou... Por eu não ser merecedor, essa morte não valeu. Muito bem, senhor dragão. Você parece ser a criatura perfeita para eu testar a nova habilidade que eu tenho treinado no Vale da Morte durante anos. Prepare-se para receber a habilidade suprema. da tribo dos cabeças de xícara. Mesatsu! Go! Shouro! É sério? É sério que você nem morreu? É sério que você nem foi para a próxima fase, mano? Eu economizei cinco Hadoukens para poder dar esse poderzinho. Opa! Beleza! Ah, não, cara! Mas quando a parte para baixo... Ah, ele vai para baixo. Ele cai. Não vale isso. Isso é um inferno. Pelo menos agora eu sei que o último estágio dele são três cabeças. Aliás, três cabeças é uma injustiça. Então, não vai valer nenhuma morte que eu morrer para essas três cabeças. Aí, ó. Beleza! Chegamos na última parte sem morrer e você já vai ser recebido como com o Hadouken na fuça. Pô, quer dizer, em uma das três fuças, né, mano? Toma. Ai, 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 ai. Ah, espera aí! Que? Espera aí! Quantas cabeças esse bicho tem? Cinquenta? Mano, que roubado. Nossa senhora. Esse boss não devia nem ter sido aprovado na ordem dos bosses do Brasil, mano. Ah não, eu caí sem querer, mano, eu caí sem... Ai, 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 que merda! Para de cair quando aperta pra baixo ar, filho da puta! Vem, Demogorgon! Vem, Demogorgon! Vem, ô desgraça! Vem, bicho do Stranger Things, vem! Ô car... Mano, se eu atiro nesse negócio, ele vira quatro bolas de fogo. Calma, lembra que ele pode virar o Hadouken de fogo. Vai dar Hadouken de fogo, mano. Eu tinha visto, mas não deu pra desviar. Chupa, Demogorgon! Eu salvei a Eleven. Eu sou o melhor salvador de Eleven do mundo. Quem pegou a referência, deixa o like. A pulheta! Nós ganhamos a pulheta! Yes! Ok, voltamos para o mausoleo. Se não me engano, isso aqui é de parry, né? Ó, toma, toma. Ó, beleza, quase perdi já no início. Pera aí, é a mesma coisa que antes, mano? Pô, é muito fácil isso aqui. Eu nem preciso ficar apertando, só perry, vai. Vai, e aí? Quem é o novo Gasparzinho? Vem, Gasparzinho, vem. Vem, Gasparzinho velho, vem. Vem, primo gordo do Gasparzinho. E aí? Eita, rapaz! Eita! 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 Não, pera aí, pera aí! Que? Caramba! Eu... Mano, eu nem vi o bicho girando do nada. Mal deu pra olhar ele. Eu confundi ele com um mosquito na minha tela, então... Claramente não valeu. Ó, o bicho girando aí de novo. Bem desgraçado. Vem. Vem. Toma! Aê! Eu sou muito bom. Desculpa, rapaziada, mas não tem pra ninguém. Quando eu tô no comando, o bagulho fica... Crazy mothers. Olha, opa... Ah, não. Ah, o velho, não. O que é que aquele velho tava fazendo aqui? Esse jogo não é pra idosos, então não valeu. Ali, ali... Ah, double! Double! Double de novo, ó. Double, double! Pode mandar mais. Vem, 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 velhote. Vem, desgraçento. Vai. Chapeuzinho caiu? Oh, que pena. Você também, vai. Você aqui tá brabinho o quê com a vida? Cara feia pra mim é fome, rapá. Ih, mosquito de novo, ó. Aí, dois mosquitos, mano. Ih, rapazola. Ih, rapaziada. Ih, ih. Olha aí, olha aí. Peguei. Peguei esse aqui também. Peguei! Caramba! Ai, ai, ai. Ai, nice! Nice! Sou o Zonio que joga demais. Pelo amor de Deus. Ah, mano, meu Deus do céu. Não, não. Pera aí, só um pouquinho. Aqui, aqui é pura swiftness. Desculpa, desculpa. Não dá, mano. Eu tento não ser tão bom assim, mas é difícil. Vai. E aí, a princesa cálice me deu um prêmio agora? Não é possível. Até as princesas aqui tem cabeça de xícara, velho. Ganhei um novo super! O que é esse super? Ah, tá bom. O super que eu tinha antes era aquele Shinkin' Hadouken. E agora eu ganhei um novo super que eu fico invencível por um certo tempo. Gostei desse. É esse mesmo que nós vamos deixar. Eu tô ligado que vocês mandaram eu ir no Shopping aqui ver o que que tinha. Vamos dar uma olhadinha só pra ver qual é que é? Nossa, mano. Você é mal encarado, hein? Olha, depois de ver todos os itens dessa loja aqui, eu cheguei a uma conclusão. Nenhum deles presta. Exceto esse Smoke Bomb aqui que faz eu não levar dano quando eu tô dando dash. Eu gostei mais desse, vai. Tem também esse P-Sugar aqui que chegou agora. Que ele diz que o primeiro Parry do jogo que eu precisar dar, ele dá automático. Eu gostei dele também. Só que agora que eu me dei conta que eu só posso usar um de cada vez. Legal, comprei dois, só vou poder usar um. Olha que da hora, ó. Idiotíssimo. Se vocês têm alguma sugestão de coisa boa pra comprar na loja, avisa aqui nos comentários que eu vou seguir. Eu vou pegar a melhor de todas e vou comprar. E aqui a tiazinha louca da cabeça. Ué, ela foi suguir? Ué, tá real. Ei, 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 ei. Calma, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Calma, 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 calma aí. Pronto, 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 pronto aí, ó. Vamos usar o nosso poder novo agora que é não tomar dano quando eu dou dash. Gostei já. Olha, olha ali o Solzones. Solzones não toma mais dano quando dá dash. Isso é ótimo. Eita, rapaz, que que isso? Que isso? Não, 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 não. Calma, que isso, que isso, que isso? Oh! What the hell? Pera aí, pera aí aqui. Que? Ah, eu fico invisível agora quando eu dou dash, daí eu não me enxergo, é por isso. Eu não sabia, então não valeu a morte. Ui, ui, ui. Caramba, mano, esse poder é muito apelão, velho. Pronto. Sai daí, dona. Volta pra tua toca, vai. Sai, vaza. Aqui é só quem tem Swiftness. Eita, rapaz, um Pac-Man do Paraguai. Aí, rapaz. Eita, rapaz. Epa. Ó, vem cá. Nossa, a bolinha atrás dele não morre. Não toma dano também. Eita, rapaz. Ai. Opa, mas o papai, o pai desaparece aqui, né, mano? Ó, opa. Ó, ó. Opa, opa. Eu tô... Now you see me, now you don't. Opa, calma lá, calma lá, calma lá. Mano, esse poder é muito apelão, cara. Eu adorei ele. Finalmente eu sou apelão e não meus inimigos. Que que é, dona? Sai daí. Você não ouviu ainda que é pra ser vazado aqui, ô idiota? Ah, o cara que me matou hoje. Ah, entendi. Ó, ele dá uns negocinho pro lado, ó. Entendi. Ai, 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 ai. Sai uns soldados dos feijões. Opa, tá bravinha, é, tia? Ô, caramba. Acaso vai me atacar? É sério mesmo isso? Eita, mãe. Eita, mãe. Eeeh. Oh, oh, oh. Cabeça delegueada. Onde você viu isso? Eeeh. Eeeh. What the hell? Cabeça delegueada. Aí, vocês estão em sacanagem com a minha cara, né? Nem a pau que isso aí valeu. Calma lá, calma lá, calma lá. Que eu tenho o poder da invencibilidade agora. Lembra, ó. Poder. Poder, poderoso. Eita, rapaz. Calma. Poder, poderoso. Quando eu precisar, eu vou usar o poder. Quando eu precisar, eu vou usar o poder. Quando eu precisar, eu vou usar o poder. Usei o poder. Não quero nem saber. Ué. Que? Ah, eu tava ali embaixo. Eu caí, eu caí. Eu nem tinha visto, mano. Caramba. Já foi o poder? É isso mesmo? Quantas cabeças essa desgraçada tem, hein? Toma, rapaz. Nooo. Knockout na sua cara, princesinha. Parece que a princesa perdeu o castelo. Zero mortes, rapaziada. Continuamos na nossa saga maravilhosa de terminarmos esse jogo sem morrer. Beijo no coração de todos. Conto com o seu like. Conto também comigo seguindo nas minhas redes sociais. Não se esquece, estamos lançando vídeo todos os dias. Um abraço no coração e até a próxima.